Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. A MWT. Olá SipSoft, eu sou Luanzoired, jogador da Bona. Estou tentando fazer Magma Bubble, o garoto que está hoje, mas eu não consigo nem jogar. Porque esse cara se chama Bobek, ela está bloqueando a lenda. Não é possível jogar aqui! Como posso jogar nesse server? Eu não entendi o que ele falou. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada, enfrente bosses diários, obtenha o pergaminho dos bosses, conclua bestiário e missões, quests instanciadas, entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Caralho fudeu menor, fudeu tchutchuca, foi de gol! Corra! Filha da puta! Corre! Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Arrombado! O que foi esse filho da puta feio, mano? Ajuda! Caralho menor! Corre! Corre! Corre menor! Eu vou sobrar mais bicho! Que cara dojeto, mano! Disney World! Famosa Disney World! Famosa Disney World! Caralho, maluco! Hahaha! Nilouышlesleslesleslesleslesleslesleslesles. Não! Meu deus! Olha que bonito! Eu sei que você disse seu amigo que não está bem E me diga o que está acontecendo e por que você nunca disse que você se sentiu dessa forma Porque você está tentando ficar forte e fake a smile until I look away Mas eu conheço você por muito tempo É difícil de ver ver seu blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Eu Eu Oito, seto, soldadinho, tá? Ai, que delícia! Eu adoro, eu me amarro Ai, velho, não tô travado Cara, é eficaz, tá? E aí, eficaz? Que delícia, eu jogo muito, porra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô bem que tá firme, jogando Tô bem que tá firme, jogando Encaçapei muito lindo, clipe aí Se não foi a encaçapada, disse nunca Pô, bem que caiu no buraco de cima ali, tá? Tá jogando bem, Elias Você tá me empurrando aqui, né? Ele perdeu mais spray de defesa fazendo blast do que na hunt Ah, e agora já era, filho Só foi Caralho, amigão É, pô, tá truando mais do que eu, filho E aí, se for a big four Eu vou lutar north Eu vou lutar Underfrangled Na GYOK is boxed, agora? eu bati a f eu bati a f pariu bro não ele ia solado 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 eu tentei bater o H ainda eu vi os cara tudo assado fui no urar todo mundo correu virou tudo em mim e eu comeu bonde e eu disse como que tá que parece o que que ninguém me falou que tava tudo que consegue correndo pra eu chegar com os bichos conheça a tibia mania o AT custom feito na versão 13x com meses de desenvolvimento pensando em trazer toda a nostalgia do baiaque que eu e você já conhecemos trazendo novas experiências com um mapa próprio e inédito salão com dezenas de hunts e desks trazendo recompensas incríveis salão de bosses com teleporte com cooldown facilitando a gameplay sistema de castelo semanal e castelo 24 horas pvp com recompensas raids todas refeitas e acontecendo 24 horas por dia também contamos com sistema de reset pensando na qualidade em game com vantagens permanentes ao resetar saiba mais acessando www.tibia mania.com e viva essa nova aventura aqui primeiramente queria agradecer ao do cotão o cara responsável foi por agilizar as coisas aí do hatch cara parceiro demais demais mesmo gosto muito do cotão o rubinão que não sabe da minha existência mas ele foi muito importante para mim apesar dele não saber porque na época que minha mãe pegou covid e tal e foi internada ficou quatro meses em estado vegetativo e tal e veio a falecer todo dia eu assistia o rubinão e ele era o cara assim que fazia eu sentar no pc em vez de ficar só jogado na cama eu gostava muito de assistir ele apesar dele não saber da minha existência um salvezão aí pro rubini salvez rubinão lindo maravilhoso e basicamente é isso depois que eu perdi minha mãe recentemente eu comecei a pensar na vida qual tipo assim o valor de um sonho sabe porque minha mãe tinha muitos sonhos a gente tinha muitos planos e do nada ela foi embora por causa da covidona né ela pegou e foi péssimo ficou meses ruim estado vegetativo até vinha falecer e aí eu comecei a refletir porque mano amanhã eu posso não estar mais aqui e qual é o valor do meu sonho tá ligado o hatch é o meu sonho de infância e é isso basicamente vou lançar um hatchzão mandar um salve aí pra todo mundo que é tibiano obviamente né salve tibiano nossa e os sonhos não são impossíveis é isso ligadão aí e o pai tá de hatch dale foda cara meu deus velho puta que pariu velho não é possível isso esse dia chegou valeu mano então pessoal a manutenção do canal ainda não voltou então quem puder dar aquela força de mandar aquele fix ajuda muito tá bom um abraço tchau mas tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri